O nome dela é Kenneth Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Kenneth Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Kenneth, Kenneth, Kenneth Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Que eu não faço com você Que eu não faço com você